Ai, meu filho, me perdoa. Me perdoa? Perdoar de quê? Ai, me perdoa por tudo, Raí. Por tudo. Você não era pra estar vendo nem ouvindo tanta coisa feia, não. Você é tão criança ainda. Era pra estar brincando, estudando, fazendo bagunça, pensando no seu futuro. Eu tinha que ter te protegido de tanta maldade. É, é verdade. Você tem razão, mas... Eu já tô legal. Estou com um pouco de medo, né? Mas isso passa. Ai, meu anjo. Felipe. Ai, que bom te ver. O que foi que você tá tremendo, hein? A Bárbara esteve aqui. Entrou sem eu ver, me disse um monte de barbaridade, me xingou, me ofendeu. Mas eu revidei, Felipe. Eu não calei a boca, não. Ela queria me intimidar, queria eu ficar com medo, mas eu não fiquei. É melhor você pegar suas coisas e ir lá pra casa. Não, Felipe. Não, eu não vou sair daqui, não. Não vou ceder mais um pedacinho pra aquela miserável. Eu não vou dar ouvido à ameaça dela, não. Preta. O Dudu foi enterrado. Foi a polícia mesmo que cuidou de tudo. A maneira horrível de morrer trocando tiro com a polícia. O Dudu não morreu desse jeito, não, Felipe. Você não vê, ele foi assassinado. Alguém entrou atrás dele naquele banheiro e deu cabo dele. Alguém mandado pela Bárbara e pelo Tony. Mas você não pode afirmar isso, meu amor. Você mesmo disse que ele sumiu, você não viu nada. Eu não vi, eu não vi, mas eu tenho certeza, Felipe. Olha, escuta o que eu tô dizendo. Essa mulher é capaz de qualquer coisa pra acabar com a minha vida e acabar com a vida do meu filho. Eu tenho que botar um ponto final nessa história. Eu vou botar, vou botar um fim nessa história, eu juro pra você. Pela alma da minha mãe. Escolhe uma. A princípio eu pensei em eu mesmo fazer isso. Depois achei que seria bom um critério deixar isso por sua conta. Escolhe uma. O senhor quer dar uma gravura de presente pra mim? Para o casal. É meu presente de casamento. Ah, presente de casamento. O senhor vai me dar uma gravura como presente de casamento? Eu achei que não há nada mais apropriado para uma jovem tão interessada em arte como você. Claro. Claro, doutor Afonso. Até porque elas são tão lindas assim que eu... Eu confesso que eu tô na dúvida. É, eu pensei até em te dar as duas. Ah, não. Não, nem pense nisso. Por favor, doutor Afonso. Olha, eu sei que elas são lindas, elas são valiosíssimas, mas eu faço questão que o senhor fique com uma pelo menos, não é? Será que eu posso deixar pra escolher depois? Claro. Pode, claro. Elas vão ficar aqui mesmo, não é? Claro. Bárbara, me diga uma coisa. Você pretende continuar morando no apartamento depois de casada? Pretendo. Não, quer dizer, o espaço lá é ótimo. O Otávio já tá habituado com o quartinho dele, perto do colégio. Mas, olha, se o senhor não concordar, se o senhor quiser o apartamento de volta, tudo bem, viu? Eu sei que ele é seu. Não, quer isso? Absolutamente, Bárbara. Eu não vou querer desalojar o meu neto de lá, não é? Mas o Tony, ele não tem casa própria? Ah, tem não. Não, doutor Afonso. Pelo menos, por enquanto, tem não. Bom, mas ele, de alguma maneira, ele tem ajudado você, não é? Ele tem colaborado, pelo menos, com as despesas da casa. Tá, não, tá sim. Ele faz o que ele pode. Até porque o salário dele na Lambertine não é tão ruim. Ele vai ser aumentado. Por favor, doutor Afonso, eu fico sem graça de falar sobre isso. Por favor. Ele vai ser padrasto do meu neto. É justo que ele ganhe mais. O senhor sempre tão generoso, hein? Uhum. Sabe que eu... Eu tenho uma coisa pra perguntar e eu... Eu fico meio constrangida porque parece que eu tô me metendo. Mas aquela moça ainda continua morando lá na casa que era do Paco? É, por causa do menino. Só por causa do menino. Olha, doutor Afonso, eu... Eu não quero me meter, mas não sei. O senhor não acha melhor ela voltar com o menino lá pro Maranhão, hein? Não, o senhor viu aquele bandido que foi morto, que era namorado dela, morto pela polícia? O que essa moça ainda pretende ficar fazendo aqui no Rio, meu Deus? Será que ela ainda quer tentar enganar de novo o senhor? É isso que ela quer? Ô, Bárbara, eu gostaria de não tocar nesse assunto mais uma vez, né? Tá certo. Desculpa, doutor Afonso. É que eu conheço a sua generosidade. Eu sei que o senhor tem um coração enorme. Eu me... Eu me preocupo. Eu me preocupo só com a possibilidade... Preocupe-se com o seu casamento. Preocupe-se com o seu filho. Preocupe-se com os arranjos pra cerimônia. Tudo bem. E já é coisa demais pra sua jovem cabecinha. Desculpa.